Eu tô fechadão, que esse cara é bolado, ele é um esculacho É isso, é vídeo, se arrumando o Renan Castro Vai segurando Ela se acha top Paga de parte, mas vive no suprimento Ela se acha top, a top do momento Paga de parte, mas vive no suprimento Ela se acha top, a top da balada Sai pra da amiga, só chega de madrugada Chega na balada, chamando a atenção Só que ela é vive, fica com o patrão Quando abre a boca, é só gíria da favela Perdeu a humildade, quer pagar de cinderela Quando toca funk, vai até o chão E com o dedinho, já chama o garçom O garçom traxandom Pra ela vir pra da amiga Quer ser o destaque, mas não passa de bandida Ela se acha top, a top do momento Paga de parte, mas vive no suprimento Ela se acha top, a top da balada Sai com as amiga, só chega de madrugada Já postou no Facebook a roupa que comprou Fala que é original, mas é do Camelo Ô gata se toca, toma vergonha na cara Já desci na favela, puxei sua caminhada Seu pai trabalha a noite e sua mãe de manhã Você fica em casa cuidando da sua irmã Então desce do salvo, o geral já descobriu Gata infelizmente a sua casa caiu Ela se acha top, top do momento Paga de parte, mas vive no suprimento Ela se acha top, a top da balada Sai com as amiga, só chega de madrugada Estúdio Itaja Preta Produções Vai segurar Ela se acha top Ela se acha top Paga de parte, mas vive no suprimento Paga de parte, mas vive no suprimento Paga de parte, mas vive no suprimento Dime